E aí galera, aqui quem fala é DJ Leno de Garapé-Miri, já estamos aí caminhando pra mais uma festa, mais um show daqui a pouquinho, estamos em Garapé-Miri, lá no Barracão da Chiquinha, lá no Sonzão do Palmeirense, junto com o DJ Japona, DJ Leno, vamos estar por lá fazendo a festa, o palco do show deste final de semana, Barracão da Chiquinha, Cidade Nova em Garapé-Miri, aguarde, daqui a pouquinho estamos por lá.